Por algum motivo, você tem visto acontecer, na verdade por motivos óbvios, você tem visto acontecer muitas fusões ultimamente, é sempre assim, quando vem um momento ruim, grandes empresas de determinado setor, que às vezes são concorrentes e não se dão muito bem, no momento ruim elas acabam se unindo, fazendo uma fusão, fica mais fácil de conversar, o ego vai lá para baixo, elas estão tentando se salvar. E a gente tem visto algumas fusões acontecerem, e geralmente quando isso acontece, acaba sendo positivo para as duas empresas. Sempre uma empresa se beneficia mais do que outra. E aí, o que acontece? Muita gente tem comprado ações quando sai processo de fusão, como aconteceu nos últimos momentos com o GNDi, com o Rente 3, Locamérica, enfim. E essas duas empresas subiram bem, depois passaram a corrigir. Ontem, por exemplo, a gente teve mais uma dessas fusões acontecendo. E aí, o que aconteceu? HGTX amanheceu com alta de 20 e tantos por cento, e Soma amanheceu com alta de 2, 3%. E aí, Soma, com o passar do dia, começou a cair e terminou com queda de 10. Você imagina o cara que, sem mais nada na cabeça, como, por exemplo, um ponto de stop, entra numa operação como essa e vê aquilo que ele acredita e viu acontecer várias vezes, não acontecendo exatamente com o ativo que ele entrou e caindo bem. Outra quebra de expectativa acontece principalmente quando você lê matérias, como a que tem hoje na capa dos principais portais de notícias. lucro da Vale aumenta 2.200%. Se fosse essa realmente a notícia, se fosse isso que ninguém estava esperando e aconteceu, o que você acha que ia acontecer com o Vale? Provavelmente ela ia subir muito bem. Então, você imagina, tem uma empresa ali que ninguém dá nada por ela. tá ali jogado, no canto, tá certo? Tá ali, ó, tá? Ninguém dá nada. E, de repente, tem um lucro gigantesco, tá? Mas não é o caso de Vale, né, pessoal? A Vale tá subindo sem parar faz seis meses, né? Aliás, um dado aqui, tá? Nos últimos três meses, enquanto o mercado ficou de lado, pega aqui início de janeiro, tá? Pegar aqui início de janeiro. Ela subiu 35% enquanto o mercado tá de lado, tá? Ou seja, a Vale tá subindo por quê? Porque ela tá tendo um bom desempenho, minério de ferro que é o produto que ela vende não para de subir, tá beirando lá os 200 dólares. E o efeito colateral disso era... Ela soltou o balanço agora, né? O número importante ali, que talvez você tenha lido, e ele é o importante, é que os analistas já tinham uma previsão de que o lucro da Vale seria muito bom, mas que ele seria de 5 bi, e veio de 5,5, tá? Este lucro, tá, é uma linha do balanço. Tem mais 200 milhões de outras coisas para ler, tá? Então, toma muito cuidado com essa empolgação, porque numa dessa empolgação, eu vi um cara, uma vez, perder tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que isso... E com balanço de Vale, né? Com balanço de Vale, aonde ela abriu com um gap de alta, né? E esse cara, eu me lembro até hoje, ele tinha 200 mil papéis de Vale num outro momento, há 13 anos atrás, e ele não zerou, e depois disso veio a crise, e a Vale demorou quase 10 anos para voltar àquele preço original, tá? Isso foi antes da crise de 2008, então, isso me marcou tanto que eu ficaria atento. Se você está comprado em Vale, parabéns, cara, né? E se é para longo prazo, putz, que bom, né? Esse ciclo de commodities demora a vir, mas quando vem, é desse jeito mesmo, né? Os papéis não param de subir, parabéns, tá? E não sei nem se você tem que pensar em sair hoje, até porque você está comprado para longo prazo. Mas se é trade, tá? Toma muito cuidado com o dia de hoje de Vale, né? Porque é muito mais natural, entendo eu, né? Um pouco de apreensão a partir daí, que é, como é que vai ser da agora para frente, tá? Do que isso aí, amanhecer com... Com alta, eu até imagino que possa acontecer, mas se fixar e fazer mais 35%, né? De alta a partir daí. Então, bastante cuidado, porque toda série de balanço tem o tal do papiro, que todo mundo fala, que vai soltar o meu balanço e tal, e às vezes solta, né? Na maioria das vezes solta, e o ativo reage de uma forma diferente que a grande maioria achava que aquele ativo ia agir, tá? Então, a única coisa que eu falo para vocês é cuidado. Cuidado! Só isso, tá bom? Tchau! 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 Tchau!